Gente, eu prometi que a tarde ia estar cheia de surpresas bacanas e ela está. Vai ser uma tarde gostosa. Vocês já provaram para todos nós que sabem compartilhar, que sabem que? Compartilhar conhecimentos, engajar-se em projetos, na solução de problemas, comprometer-se com a carreira em empresa, ser um profissional mais produtivo, mais preparado e muito mais competente. Mas, às vezes, a gente até duvida, vamos falar a verdade, até desanima e se pergunta como começar de novo. E esse começar de novo tem um segredo, sempre tem um segredo, essa retomada. E para mostrar a vocês esse segredo, eu vou convidar uma pessoa que é uma especialista. Vocês vão gostar muito dela, a gente estava conversando lá dentro, ela é uma pessoa muito bacana, muito espirituosa, eu já fiquei amigo, já trocamos cartão, já trocamos telefone, já vou visitar ela no final do ano, levar presente para as crianças. É verdade, é uma especialista em automotivação, no autoconhecimento e na confiança. E por isso que eu espero que vocês recebam calorosamente ela, Leila Navarro. 8, 7, 6, 5, 4, 3... Ela está chegando, mais surpreendente do que nunca, muito mais poderosa. Você, Muro Ingramáveis, será o mesmo. 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 Vamos lá. 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 mas ela é louca mesmo, nem entrou, disse que é a melhor palestra que eu estou dando na vida dela como é que eu tenho essa certeza? porque eu entrei aqui com a emoção da primeira palestra que eu dei na minha vida mas eu entrei aqui com a competência, com a responsabilidade, com o conhecimento com a emoção da última palestra que eu estou dando na minha vida se essa for a última, vai ser a melhor de todas mas se eu ainda der a outra depois, a outra não vai ser melhor que essa é assim que eu faço cada coisa na minha vida assim que eu peguei o avião ontem para voltar do Rio para São Paulo eu entrei no avião com a emoção da primeira vez, mas essa não podia ser a última é assim que eu fazia amor com o meu namorado com a emoção da primeira vez, mas a propriedade começou a ser a última porque eu não tenho nem saudades, ó a pior coisa que você pode falar para você é um dia você olhar no espelho e falar eu era feliz e não sabia eu era feliz e não sabia em dezembro de 2012 o Brasil estava bombando e eu era sebrae eu tinha a possibilidade de virar o jogo do Brasil porque nós éramos a sexta potência mundial mas nós éramos também 84 no IDH e estava nas nossas mãos, na mão de sebrar e dar essa virada para fazer evoluir, desenvolver aquele povo que tinha tudo para ser rico, mas não tinha mudado o chip ele era rico, poderoso, mas não tinha entendido hoje nós estamos num país rico eu não sei se vocês pensam nisso, mas eu penso muito nós somos a sexta potência mundial, o que significa isso? nós somos o sexto país mais rico do mundo significa que entre 202 países considerado pela ONU, nós somos o sexto mais rico então gente, quem nasce no Brasil, o que que é? deve ter muito pobre aqui, não é verdade? quem nasce no Brasil, o que que é? uma com cabeça de pobre e esse é o papel do Sebrae mudar o chip do cara deixar o cara ser rico e qual que é a diferença de rico e de pobre? eu vou te explicar rico é a pessoa que aproveita a oportunidade que tem vou repetir, rica pessoa que aproveita a oportunidade que tem o Brasil que nós temos hoje e pobre é aquela pessoa que está sempre reclamando do que não tem porque o pobre só reclama, reclama, reclama tudo a tudo ele reclama, reclama, reclama o pobre está na fila, acho que quando chega a vez dele ele vai acabar porque está aqui, está aqui e ninguém muda ninguém muda eu estava dando uma palestra como essa meia horinha de palestra o cara levanta e fala assim dona, a senhora é filha da Edirce Gonçalves? eu falei, não sou não senhor, mas gosto dela porque para mim a Edirce Gonçalves foi um ícone na época dela foi a única mulher no mundo que mandou fazer um mozoléu porque ela queria ser enterrada em pé porque ela não queria deitar nem para morrer eu tive um programa de televisão uma vez na rede mulher e eu entrevistava, foi um programa de talking show, entrevistava pessoas e eu entrevistei a Ana Sharp, uma autora fantástica genial, uma mulher internacional e ela falou, Leila, para mim tu é fantástica para mim tu é o Jô Soares de Saia quando alguém te chama de Jô Soares de Saia é o que você entende? é o seguinte, o que eu vejo no Jô Soares porque ela pode até estar me chamando de gordo ou de inteligente na verdade, o que eu vejo no Jô Soares é que ele é um homem inteligente, bem humorado, culto e rápido então eu me senti elogiada se o que eu vejo no Jô Soares é que ele é um gordo, bolo fofo, centralizador e egoísta eu me senti o que? Ofendida o que eu estou tendo para você, Sebrae São Paulo é que ninguém tem o poder de te elogiar ou de te criticar você que tem o poder de se sentir elogiado ou criticado de acordo com o que? de acordo com o seu chip de acordo com o seu chip chip de poderoso, chip de rico, se sente assim você quer ver como eu vou te explicar uma coisa assim? eu quero saber, quem dessas poderosas, Sebrae São Paulo não tem namorado e gostaria de ter namorado? levanta a mão muito bem, não tem problema, nós vamos resolver o seu problema hoje põe luz na plateia, pode pôr luz na Morena Morena, só fica em pé, Morena você aí, fica em pé põe luz na moça ali cadê a luz da plateia? lindinho, luz na plateia olha lá moça, bate palma pra ela isso, fica em pé, fica em pé lindinha palma pra ela, muito bem, muito bem olha, olha o material maravilhosa, linda, pode sentar já deu, ó, já resolvi metade do seu problema, hein? já tá anunciado, pelo menos como é seu nome, Poderosa? como é seu nome, Poderosa? Cristina? muitas mulheres, ainda bonitonas desse jeito Sebrae São Paulo, né? olha a sigla, Sebrae São Paulo aqui, você com essa marca, né? poderosa por que será que não tem namorado? eu fiz uma pesquisa geralmente é porque tem cabeça de pobre e o que que acontece com o pobre? pobre sempre vê o de que não tem pobre tá sempre procurando a dificuldade você pergunta pro pobre, ele não vê oportunidade ele vê só o que não tem, o que tá faltando o que tem demais então, provavelmente, uma mulher que nem ela poderosa, o que que ela deve dizer? ela deve dizer eu estou sem namorado porque tem pouco homem sobrando no mercado é isso que elas falam mas como pra pobre, miséria, pouca, é bobagem ela continua e desse pouquinho pobre desse pouquinho homem que tá sobrando no mercado são todos gays acabou a chance acabou a chance de ter namorado mas ela ainda é teimosa ela vai na balada ela chega na balada ela vê um montinho de homem ela é capaz de olhar bem pro gay e fala, não falei, só tem gay por quê? porque o nosso cérebro é assim e sua mãe ensinou isso pra você nem precisava de sebrae sua mãe te ensinou quem procura? é simples assim repita comigo quem procura? e sua mãe te ensinou a escolher feijão quem que escolheu feijão quando tinha sete anos de idade seis anos de idade? olha que mãe poderosa que tu tinha tu lembra, né lindinho? nós éramos criança, né? aí a gente terminava a lição primeiro, né? seis anos de idade a mãe falava, vem escolher feijão e daí, isso? o que que a gente fazia? a gente punha, espalhava o feijão na mesa punha o cadeirão no colo feijão bom, feijão bom, aparto ruim feijão bom, feijão bom, aparto ruim daí a gente pegava um monte de feijão bom e entregava pra mãe toda feliz que você tinha conseguido a meta e superar a meta porque você encontrou tanto feijão e tinha um pouquinho de feijão ruim um pouquinho só daí a sua mãe falava pega aquele pouquinho de feijão ruim e joga no lixo você pegava aquele pouquinho de feijão ruim e nem ligava, jogava no lixo mas quantos brasileiros que você conhece que fica amarrado num pauzinho numa pedrinha do feijão na vida inteira e não olha pra aquele montão de feijão bom que tem pra pôr na mesa isso é pobreza é as pessoas que olham pro que não tem em vez de ver o que tem todos nós nascemos com essa prosperidade com essa inteligência e aí é que tá todo brasileiro nasceu pra ser rico e é esse o nosso papel é mudar o chip quando a gente tem 4 anos de idade a gente tá brincando com o brinquedo o brinquedo quebra o que uma criança faz? se a mãe estiver olhando ela chora se a mãe não estiver olhando ela nem chora, gente vocês sabem disso? ela continua brincando com o mesmo brinquedo mudando o significado do brinquedo ou ela larga esse brinquedo e vai brincar de outra coisa? verdade ou mentira? e quem ensinou isso pra ela? os empresários aprendem isso também empresário aprende que tem que ver se o bicho não tá pegado tem que mudar o significado tem que rever o significado da missão mas é toda a sua empresa acordado nós aprendemos também nascemos assim com essa prosperidade uma criança na beira do mar vem a onda e derruba o castelo de areia que ela tá fazendo o que a criança faz? ela fala essa onda foi a Dilma que mandou tá vendo? acabou não, ela levanta e vai fazer um castelo de areia em outro lugar e vai brincar de outra coisa é verdade ou mentira? e quem ensinou isso pra ela? nasceu assim a gente nasceu com essa prosperidade com essa riqueza interna com esse poder e daí o que acontece? a gente emburrece com o tempo eu acho que é porque o paradigma do brasileiro era esse de fodidinho de pobre de acabado e por isso nós temos que mudar esse paradigma encontrei com a minha amiga 40 anos de idade não conhece o Sebrae o que aconteceu com ela? encontrei com ela acabada estava com 3 dedos de cabelo branco uma mulher com 3 dedos de cabelo branco está no pé da tumba eu falei Maria, o que aconteceu com você? me separei do Zeca eu falei Maria, mas pelo amor de Deus agora que tu se separou do Zeca tu tem que arrumar esse cabelo bala pra cima peito pra cima vamos lá vai pra frente menina quanto tempo você se separou do Zeca? 3 anos eu falei mas tu não achou outro brinquedo ainda? a pessoa fica brincando quebrado brincando quebrado 3 anos brinquedo quebrado e não morra e muda o significado daí você Sebrae São Paulo poderoso tá olhando pra mim e fala assim mas a mulher é louca será que na vida dessa mulher nunca aconteceu uma desgraça? será que ela pensa que ela é diferente da maioria dos brasileiros? será que nunca aconteceu uma desgraça? uma desgracinha com essa mulher? não, comigo nunca aconteceu uma desgraça uma desgracinha por quê? porque eu acho que eu nasci pra ser feliz e se eu acho que eu nasci pra ser feliz quando as coisas acontecem na minha vida o que eu procuro? a felicidade a oportunidade eu procuro o que eu tenho e não o que eu não tenho então é simples assim a minha vida é um mar de oportunidade eu sou rica, poderosa e não perco na vida só ganho na vida eu vou te contar um exemplo prático da minha vida pra tu entender como é que funciona esse negócio senão fica muito na teoria autora de autoajuda palestrante quer falar o que quer falar e manipula a gente e depois como é que é no dia a dia? pois eu vou ensinar como é que é no dia a dia o Anderson imagina é Anderson, né? imagina Anderson que eu fui casada essa ainda não é a desgraça eu fui 14 anos casada e eu era casada com cirurgião e nessa época eu era fisioterapeuta eu sou fisioterapeuta de formação estou na minha quarta carreira profissional e nessa época eu tinha três filhos quem tem três filhos sabe o que é isso? seis, sete, oito anos de idade então eu era fisioterapeuta eu tinha uma clínica de fisioterapia que eu administrava, cuidava, atendia fazia, treinava as pessoas fazia tudo três filhos, seis, sete, oito anos de idade e a gente tinha umas terras que tinha vaca, cavalo, cachorro, galinha pata, coiquito, apagar e tudo nas terras que eu cuidava de tudo casada com um homem que era cirurgião que não tinha tempo pra nada 14 anos casado o cara chega pra mim e fala Leila, eu quero um tempo como é que o cara pede tempo uma poderosa, Anderson você entende o negócio desse? mas é como eu sou uma mulher que eu acho que eu nasci pra ser feliz e que a vida é um mar de oportunidade não era que ele pedia um tempo porque eu me dei conta que eu estava diante do quê? diante de uma oportunidade e quando você está diante de uma oportunidade o que você tem que fazer? primeiro agradecer e depois agarrar o que eu preciso de agradecer? eu inclinei o corpo assim pra ver onde estava a oportunidade que eu não estava entendendo quando eu levantei eu lembrei que eu tinha um sonho eu tinha um sonho de ir pros Estados Unidos fazer um curso lá de 6 meses mas como eu ia poder ficar 6 meses nos Estados Unidos com 3 crianças pequenas cuidando de uma clínica de fisioterapia que eu fazia tudo cuidando de vaca cavalo, cachorro, galinha pato, perigo, papaguete tudo que nem nas terras casada com homem que eu não tinha tempo pra nada como é que eu podia fazer isso? quando eu lembrei do meu sonho eu falei querido, eu dou o tempo que tu quiser tu fica aqui tu toma conta das crianças da clínica, da vaca, do cavalo, cachorro de galinha, pato, perigo que eu tenho precisado de fazer meu curso pode bater palma quando ele me pediu um tempo o que que ele falou pra mim? ele falou assim Leila por que que ele quando me pediu um tempo ele me pediu um tempo porque ele falou assim Leila, eu não estou falando pra você ele não falou pra mim Leila, fica aí fodidinha que eu vou sair pra gandaia ele não falou isso ele me pediu um tempo por que que ele não pode ter um tempo bom e eu ter um tempo bom? por que que pra ele ter um tempo bom eu tenho um tempo ruim? coisa de pobre porque pobre é assim pobre acha que o mundo se reuniu pra esfolar ele pra aproveitar dele pra sacanear dele pra abusar dele e não adianta porque ele realiza isso aqui dentro daí ele realiza fora tudo que você vai oferecer ah, isso aí tem coisa porque tá aqui se não mudar esse chip não vai funcionar eu gosto de contar essa história do meu divórcio na palestra porque um dia eu contei essa história na palestra terminou a palestra veio uma mulher falar pra mim Leila, eu adorei a sua palestra principalmente aquela parte que você manda a gente largar os maridos eu não mandei ninguém largar os maridos mas eu falo o que eu quero e você escuta o que você quer eu só gostei pelo que você fala e você gostei pelo que você escuta e quando você não quer escutar meu amor nem se tiver um outdoor com letras garrafais na frente da sua casa não vai mudar nada porque você é poderoso porque você é poderoso e você é poderosa você tem o poder da escolha da decisão de querer fazer acontecer de ter sucesso de atingir as metas de mudar o jogo de fazer desse Brasil que eu sonho que ele seja meu sonho eu não sei se é o de vocês mas é que até 2020 nós sejamos quarta potência mundial e que nós sejamos quarto país no IDH nem que eu era o seu primeiro eu queria ser o quarto país no IDH porque é isso que falta desenvolvimento humano e nós temos tudo para ter isso nós só não tivemos educação e não mudamos paradigma e a gente não tem esse paradigma porque a gente pode então assim na hora que começar a trabalhar isso de verdade gente não tem limite por isso eu quero contar uma coisa para vocês nós vamos trabalhar aqui com uma coisa que eu vou dar para vocês de presente de Natal é um chip é um chip para você colocar aqui e sair daqui poderoso e poderosa e esse chip tem nome esse chip chama-se paradigmas como eu sei que todo mundo sabe o que é paradigma mas eu só quero fazer uma pequena revisão e contar o que são paradigmas para vocês a minha maneira de ser contando quatro histórias quatro cenas de uma história a primeira cena da história Toninho Antunes é o nosso protagonista o Toninho Antunes ele é do contábil de uma empresa ele é um homem de 58 anos de idade 1,58m de altura tem uma barriguinha tem um bigodinho é carequinho e usa o clínio você está atrás de uma mesa com computador com telefone com um monte de coisa com papelada vejam o Toninho segunda cena o Toninho está numa varanda tomando uma cervejinha nisso da porta da varanda quem chega é Toninha Toninha mais gordinha que o Toninho Toninha é mais ou menos da idade do Toninho mais ou menos da altura do Toninho ela chega com uma bandejinha com uns pãezinhos de queijo umas coisinhas para comer senta do lado do Toninho e começa aquela cena romântica de fim de tarde meu amor como é que foi? como é que não foi? bebiricando comendo visualizar a cena terceira cena o Toninho se transforma o Toninho coloca um salto no sapato o Toninho coloca a barriga para dentro o Toninho se perfuma inteiro o Toninho arruma aquele pouquinho cabelinho que ele tem e ele está subindo no edifício de 15 andares com uma rosa vermelha na mão eu vou ter que procurar um Toninho no auditório não faz mal não fique nervoso os caras já ficam nervosos e falam assim gente, acho que eu já encontrei o meu Toninho ai meu Deus do céu vem cá dá para enxergar esse Toninho aqui? isso vamos pegar bem ele aqui olha esse mesmo maravilhoso relaxa lindo não vai acontecer nada que você não queira descruza a perna fica calmo você consegue ver ele aqui? muito bem presta atenção primeira cena o Toninho estava onde? no escritório segunda cena o Toninho estava onde? na varanda com a Toninha terceira cena o Toninho estava o que? ele se arruma inteiro barriga badente salta no sapato se perfuma inteiro está subindo no edifício de 15 andares com uma rosa vermelha na mão quando ele chega no 15º andar ele põe a mão no bolso abre a porta quando ele abre a porta quem que ele encontra? Jaqueline Jaqueline 1,78m de altura está sentindo? loira, loiríssima com os cabelos até a cintura Jaqueline um zébia negro transparente ilusindo sua formosura Jaqueline eu vou pegar aqui porque ele me enxerga melhor já que ele se joga no colo do Toninho e vai tirando o crachá do Toninho e vai tirando vem Toninho ele está querendo ele está querendo tira Toninho vem ai Toninho ai Toninho vai Toninho vai Toninho vai Toninho vai Toninho vai Toninho sentiu. Calma, Toninho. Quarta cena. O Toninho está no escritório. São quase oito horas da noite. O Toninho não consegue ir embora. Troca o telefone. Quem é? Toninha. Toninho, meu amor, você não vem bem celebrar? Celebrar o que, Toninha? Eu estou aqui com o gerente do banco na linha. Não sei o que eu vou fazer. Tenho que pagar todo mundo. Não sei que hora que eu vou sair daqui. Mas, Toninho, você esqueceu do seu aniversário. Ai, até esqueci que é meu aniversário. Na hora que eu sair daqui, te dou uma ligada e em vez de celebrar alguma coisa, um beijo, meu amor, desliga o telefone. E se ele pega o telefone, liga para quem? Vocês estão todos sem vergonha, hein? Jaqueline, meu amor, agora que eu lembrei que é meu aniversário. Aproveito a informação. Jaqueline, eu não sei que hora que eu vou sair daqui. A hora que eu sair daqui, eu te dou uma ligada. A gente vê se está para celebrar alguma coisa. Um beijo, meu amor, desliga o telefone. Nisso, passa-se meia hora, do fundo do corredor, você escuta uns passos pesados. Toque, toque, toque. Quem chega lá? Toninha. Toninha chega lá com um bolinho, com 59 velhinhas. Não esqueci uma velhinha. Ela chega lá com o bolinho, com as velhinhas. Toninha fala, Toninha, o que você veio fazer aqui? Aí, vem celebrar com você. Você não sabe agora que você vai sair. Por que veio? Por que não veio? Por que veio? Por que não veio? No meio daquela discussão, você escuta salto de agulha de 15 centímetros do fundo do corredor. Tic, 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 tic. Quem chega lá? Jaqueline chega lá com uma champanhe francesa, off course, que ela é chique. E a Jaqueline chega lá e vê a cena. Está vendo a cena, Anderson? O bolinho, as velhinhas, o Toninho, a Toninha. E aí, a Jaqueline, que é a última que chega e fala assim, Toninho, marido meu, esposo meu, quem que é essa gordinha que eu não conheço da família? Não faz parte do meu lado da família, isso é parte do seu? Quem, por um acaso, imaginou que a Toninha era a esposa e a Jaqueline era a amante? Levanta a mão. Paradigma. Eu não lembro de nenhum momento da história eu falar quem era esposa e quem era amante. Quem falou? Na hora que eu falei gordinha, você falou, ah, essa é a mulher. Poderosa, maravilhosa, essa é a amante. Ô, Anderson, por que que amante não pode ter sobrepeso? Na hora que eu comecei a contar a história e na sua cabeça você determinou que a Toninha era a esposa, você não escutou o resto da história. Você criou a sua própria história. E é assim que nós fizemos com a vida. Se a gente não treinar muito, gente, se a gente não treinar muito, porque a gente pode saber isso teoricamente, mas na prática, se a gente não treinar muito, a gente continua repetindo o quê? As mesmas coisas por causa dos nossos paradigmas. Por exemplo, tem um paradigma que nós temos que mudar. E mudar no Sebrae e mudar no Brasil. Quem já falou alguma vez, errar é humano ou levanta a mão? Coisa de pobre. Não. Vocês acham que alguém do Sebrae que quer mudar o Brasil, que olha aqui, eu vi o slogan de vocês, cheio de Sebrae de ser, conectando ideias, você acha que pode falar que errar é humano? Vocês vejam o Anderson. O Anderson uma vez por ano, e onde é que ele vai? O Anderson, ele vai no urologista, não é verdade, Anderson? Não, tem que ir, um homem tem que ir, já está na sua idade, tem que ir. Ele vai no urologista, e o que ele faz? Fica nervoso. Senta na frente do urologista, e vai olhar o quê? A mão do urologista sobre a mesa. Ele está olhando a mão do urologista sobre a mesa, e ele vê uma plaquinha na mesa do urologista. Errar é humano. Você escutou a vida inteira, as pessoas falarem que errar é humano. Mas você não quer nem de brincadeira que alguém fale isso para você. Que loira poderosa, você é loira maravilhosa, como é o seu nome? Como? Núbia, você iria num cabeleireiro lindo e maravilhoso que chamasse errar é humano? Não, mas nem de brincadeira a gente não quer, né gente? Mas a gente falou o tempo inteiro isso. E o que mais que a gente falava? Errar é humano, e persistir no erro é? A gente falar, era o que a gente falava. Mas o que adiantava falar isso se a gente não mudava esse jogo? Uma pessoa, pensa comigo, Sebrae é poderoso, vocês conhecem isso? Uma pessoa que fala a vida inteira, errar é humano, errar é humano, qual é o comportamento dela? Porque tudo que tu repete, 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 o problema não é repetir. O problema é que isso vira comportamento. E quando isso vira comportamento, você nem pensa mais. Não tem mais nem consciência. Isso que é triste. A gente não tem consciência do que nós viramos. E por isso nós temos que virar esse jogo. Começa virando aqui. Então imagina, uma pessoa que falou a vida inteira, errar é humano, errar é humano, qual é a postura dela diante de uma situação? É assim. Eu faço tudo o que eu posso, falar, me entrego, conta comigo, confie em mim. Mas, se não der, o povo vai entender. Afinal de contas, errar é humano. Nós internamente, nós temos um álibi. A gente vai, gente, a gente vai com tudo. Mas se apertar demais, a gente sabe que tem um jeitinho. Por quê? Porque é a nossa cultura. Você imagina, se a gente tivesse estado em um país, que desde que você nasceu, que você era pequenininho, sua mãe falava, acertar é humano, acertar é humano, acertar é humano. Como é que seria a sua postura? Como é que você ia sair para a vida? Como é que ia ser a sua, os seus planejamentos mentais? A sua projeção mental? Se você tinha que sair para acertar? Vocês conhecem o Oscar Schmidt? Quem conhece o Oscar Schmidt? Oscar Schmidt, você acha que alguma vez na vida, que ele foi treinar, e que ele jogou uma cesta e não acertou, ele falou, putz, errei. Mas também errar é humano. E persistir no erro é burrice. Não, você acha que ele falou isso? Não. Por quê? Porque ele não admitia que errava. Ele estava treinando, ele estava vendo como é que podia melhorar. Michael Jordan. Conhece Michael Jordan? O Michael Jordan, cada vez que ele jogava basquete, sabe o que ele fazia? Ele mandava filmar o jogo. E sabe por que ele mandava filmar o jogo? Para ver o que ele errou? Fala, não. Para ver o que ele errou? Não. Para ver o que acertou? Não. Para ver o que ele podia fazer melhor do que ele já tinha feito de bom. Pô, isso é autoestima. Essa é a minha inveja do povo americano. Por quê? Porque já tinha um autoestima. Parece que a gente já nasceu com a pessoa falando, falando, falando. Tem uma piadinha, não sei se vocês conhecem. Diz que uma mãe americana, quando mora perto da linha do trem, o trem passa, a mãe pega o bebê e faz assim, ai quem aí do, ai quem aí do, ai quem aí do, ai quem aí do. Daí, uma mãe brasileira, quando mora perto da linha do trem, o trem passa, a mãe pega o bebê e fala assim, café com pão, bolacha não. Café com pão, bolacha não. Coisa de pobre. Ou a gente muda esse jogo ou não muda. Então o que nós temos que fazer? Mudar esse paradigma de errar é humano, de fodidinho, para acertar é humano. Você fala, Leila, a gente vai na sua casa, ninguém erra. Não, na minha casa ninguém erra. Ou a gente acerta, a gente aprende. E cada vez que eu acerto, cada vez que eu aprendo, o que acontece comigo? Eu fortaleço a minha autoconfécia e a minha autoestima. O único jeito de eu fazer um brasileiro virar gente, é ele reconhecendo os acertos dele, o aprendizado dele, e se reconhecendo que ele é humano e que ele é certo, e que ele é bom, e que ele tem diferencial, e que ele é único. Porque eu acredito que tem 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Dez 7 bilhões, a metade são mulheres. Dessas mulheres, oito são top model. Só uma é Leila Navarro. Eu sou única, mas única é cada um de nós. E é isso que eu tenho que provar e mostrar para cada brasileiro que ele é único, que ele é especial. E que ele veio para ser tal, para aprender. E que isso é diferencial. Então, para a gente, quando você ganhar esse chip aqui, nós vamos ter que nessa palestra aqui, para a gente conseguir sair com esse chip mudado, de errar o humano por acertar o humano, a gente tem que repetir. 42 vezes acertar é humano. Acertar é humano. Pela neurociência, se a gente repetir mais ou menos 42, a gente substitui. Essa coisa de pobre, errar o humano, por essa coisa de poderoso, acertar é humano. Com uma palestra rápida, que eu sou me der na meia hora, eu nem sei quanto tempo passou, eu estou correndo aqui. Então, é o seguinte, nós vamos repetir 6 vezes, acertar é humano. Até amanhã, essas coisas são 36, pode dar 42. quem não repetir? Eu explico tudo aqui, entendeu? Então, eu vou falar acertar, tu fala é humano, acertar é humano, acertar é humano. Mas tem uma coisa muito importante que eu tenho que falar para o Sebrae São Paulo, que eu estou super orgulhosa. Vocês não sabem, eu sou paulistana, sou paulista, e vocês não sabem o orgulho que eu tenho para vir falar para vocês. Primeiro que eu podia, quando eu falava acertar, vocês estão até meia hora para falar, eu falei, não tem problema, porque aqui eu posso falar de pressa. Por quê? Porque a gente se entende, todo mundo é muito apressado aqui. Então, está para aguentar essa pressa toda. e eu acho que vocês também não têm dúvida, que nós temos homens e mulheres que têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Concordamos? Mas tem uma coisa que nós temos que entender Sebrae São Paulo, porque a gente trabalha com educação. Nós trabalhamos com educação, nós estamos educando as pessoas. Nós temos que entender a diferença do homem e da mulher. Põe luz outra vez na plateia, que eu vou precisar ir na plateia e buscar um homem que vai representar todas as mulheres aqui, buscar uma mulher que vai representar todos os homens aqui. Ah, eu já achei um, tão bonitão, ele, ele não acredita que é ele que eu escolhi. Ah, é você, lindo. Olha, você é muito lindo. Ele não sabia que ele é lindo. Fica calmo. Presta atenção, porque olha aqui. Fica calmo. Então, é o seguinte, eu estou falando que os homens e as mulheres têm os mesmos direitos e os mesmos deveres, mas os homens e as mulheres têm diferenças. E se nós não entendemos e não aproveitamos essas diferenças, não vamos conseguir mudar o chip e não vamos conseguir entender o que é aprendizado rápido, tipo Viagra. Então, é o seguinte, como é seu nome? Seu nome, por favor. Ele está nervoso que nem sai mais. É moreno? É que nem da novela Morena, você é moreno. Ai, que lindo, olha que lindo. Ai, que lindo. Fala para ele. Ai, que lindo. Adorei, Morena. Ai, ele falou. Olha o que ele falou para mim. E esse cara sou eu. Ai, adorei. Esse é o cara. Agora, olha o que eu vou falar para ele. Olha o que eu vou falar para ele. E a poderosa sou eu. Então, olha, fica calma. Agora pintou um clima, né? Calma, calma. Toninho, não fica com ciúmes. Cadê o Toninho? Cadê o ciúme? Olha o Toninho, não fica com ciúmes. Fica calma. Então, presta atenção. Ai, meu Deus, eu tenho que dar ganho para isso. Nós vamos aqui ver as diferenças entre o homem e a mulher. Não fica calma. Como é seu nome? Selma. O que é que o Moreno tem de diferença em relação a Selma? O Moreno está representando todos os homens e a Selma todas as mulheres. O Moreno tem várias coisas maiores que a Selma. Nem sempre funciona, mas ele tem. Verdade ou mentira, Moreno? Ele concorda. Então, menino, palma para ele. Muito bem. O que é que o Moreno tem maior que a Selma? Moreno, o que é que você tem maior que a Selma? O pé, muito bem. O pé, muito bem. O que é que você tem maior que a Selma? Eu leio pensamento. Fica calma, né? Não. A mão. Muito bem, Moreno. O que mais você tem que interessa que é maior que a Selma? A cabeça, um cabeção. Gente, olha a cabeça dessa criatura. Deixa, não. Dá para mostrar lá na tela. Olha a cabecinha dela, olha a cabeção dele, ó. Por quê? Porque o homem tem o cérebro maior que a mulher. Não tem problema. O homem tem o cérebro e o crânio maior que a mulher. Olha que coisa linda, gente. Nós, mulheres, temos o cérebro compacto. Então, prestem atenção, mulheres. Como nós temos o cérebro compacto, menor, compacto, se a gente repetir 42 vezes e acertar é humano, a gente não tem outra saída. A gente aprende. A gente aprende. O homem cabeção sobre espaço. Que coisa maravilhosa. Isso eu acho lindo. Por quê? Você também é um cabeção bonito, não é verdade? Todos os cabeçãos aqui na frente. Eu acho lindo. Isso é maravilhoso. O que acontece com o homem? O homem, ele, porque mulher, aprende falando. Mulher fala. Por que mulher fala muito? Porque mulher fala, 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 porque mulher aprende falando. Homem não. Homem aprende falando e fazendo. Você tem uma criancinha, você aumenta fazer isso no Natal na sua família. Você tem uma menininha de 4 anos de idade e um menininho de 4 anos de idade. Dá o mesmo brinquedo embrulhadinho no plástico para o menininho e para o menininho. O que o menininho faz em questão de minutos? Ele cabe o brinquedo e eles falam assim, esse menino é terrível. Não, não é terrível, ele é menino. É o processo do menino. O que a menina pode fazer? A menina é capaz de guardar esse brinquedo no saquinho plástico até 20 anos de idade e dar para a filha dela quando fizer 4 anos de idade. Verdade ou mentira? É o processo. É o processo. Então, se a gente entende isso, fica mais fácil as coisas para a gente, até na nossa equipe, no nosso trabalho, em tudo. Então, por que eu estou falando isso? Porque não vai adiantar eu te dar esse chip de acertar é humano se você não entender o que é isso. Então, não adianta os homens repetirem 42 vezes acertar é humano. Sebrae e São Paulo, não adianta você repetir 42 vezes acertar é humano, os homens. Os homens, além de repetir, tem que fazer. Então, Sebrae e São Paulo, o que você tem que fazer depois dessa palestra? Cada vez que você for fazer xixi, você tem que ficar assim, acertar é humano, acertar é humano, acertar é, que maravilha! Isso vai mudar a sua vida! Olha, que maravilha! Eu vou dizer, eu vou dizer, se eu fosse aqui de Sebrae, eu mandava fazer uma decalquemonia. Olha lá, jeito Sebrae, São Paulo de Cerdo, aí faz uma decalquemonia, põe no banheiro dos homens, o cara vai falar, ó, jeito humano Sebrae, entra na cabeça do cara. Por quê? Quem já viajou para a própria Europa aqui? Levanta a mão. É muito, tem que viajar, quem já viajou de avião? Ah, tá melhorando. Falta só para ir para a Europa agora. É o seguinte, é muito comum na Europa, você vai no banheiro, fazer xixi no banheiro europeu, dos homens, quando ele faz xixi em pé, daí tem uma decalquemonia de uma mosquinha, que é para o cara acertar na mosca. gente do primeiro mundo acerta na mosca, tá vendo, Anderson? Tem que acertar no São Paulo, Sebrae, São Paulo, jeito de, como é que é? Gente, Sebrae, São Paulo de Cerdo. Então, é o seguinte, nós vamos repetir que seis vezes, acertar é humano, ok? Eu digo acertar, vocês dizem humano. Daí eu vou falar uma outra coisa, vou completar, porque vocês estão bons. Eu falo, acertar é humano. E persistir no acerto, o que que é? Qualidade total. Essa foi bonita. pode bater palma, que ela está linda. E nós vamos mudar esse paradigma, ok? Acertar. Persistir no acerto. 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 Acertar. Pense que não acerto Quem procura A vida está cheia de feijão Uau E agora nós vamos aprender A última coisinha que eu não sei quanto tempo eu tenho aqui Ninguém mostrou plaquinha nenhuma Aí estão me dando um ai que bom Me dá a corda que eu pego É o seguinte, nós vamos aprender gente uma coisa Que eu acho que vocês já sabem fazer E eu vi porque me mandaram Tudo o que vocês fizeram esse ano Que o bicho estava pegando E de repente vocês viraram o jogo bonito Porque me contaram Não, porque estava mal o negócio Quando me mandaram a planilha Gente, mas eles superaram Tem um que eles dobraram a meta Eu fiquei orgulhosa Fiquei super orgulhosa Porque Vocês aplicaram o que vocês fazem com os outros Não fizeram um show Eu acho que todos vocês devem estar se sentindo muito poderoso Então o que eu vou falar aqui para vocês Eu vou falar que Sebrae Tem que saber fazer o impossível Porque quem faz o possível São os fodidinhos E Sebrae é poderoso E o que que é fazer impossível? Eu vou explicar para você Eu estava atrasada para ir para o aeroporto Da minha casa ao aeroporto Estão 45 minutos de um bom dia numa boa hora Eu moro em São Paulo Eu tinha 15 minutos para ir para o aeroporto Eu peguei um táxi Falei, senhor, eu tenho 15 minutos para ir para o aeroporto O homem falou para mim Dona, eu vou fazer o possível Falei, moço, o possível é muito pouco para mim Eu quero o impossível Ele falou, dona, será que é impossível? Porque o senhor não saiu 15 minutos antes de casa Eu desci do táxi Eu não tinha 15 minutos Para falar para esse senhor O que que era fazer o impossível E mesmo que eu falasse Ele tinha que querer fazer Porque querer não é poder Tem que querer e fazer Quando eu falei, senhor, eu quero que o senhor faça o impossível O que eu estava falando para ele? Senhor, eu estou na urgência Eu estou na emergência Eu quero que o senhor corra Comigo juntos Porque eu quero uma corrida extraordinária E não uma corrida ordinária Quando o cara falou, dona, eu vou fazer o possível O que ele disse para mim? Dona, eu vou fazer o que eu sempre faço Eu vou fazer o que é da minha responsabilidade e do meu dever Coisa de pobre Sebrae São Paulo Eu trabalho muito para o Sebrae E eu sei que aqui Vocês não fazem o que é da responsabilidade e do dever Vocês vão além E ir além do dever e além da responsabilidade É o que todo brasileiro Aliás, todo cidadão do mundo deve fazer E além do dever e além da responsabilidade Tem nome Isso chama-se comprometimento Repetam comigo Comprometimento E se tem uma coisa que eu respeito e eu sinto Cada vez que eu trabalho para o Sebrae É isso que vocês exalam Vocês exalam comprometimento E esse é o maior orgulho que eu tenho Quando eu venho trabalhar para o Sebrae De qualquer região do Brasil E hoje que eu venho para o Sebrae São Paulo Eu queria parabenizar vocês Por esse comprometimento Maravilhoso Porque não tem nome, gente Não tem nome Porque não tem hora Vocês não tem hora As pessoas ficam Gente, mas é uma coisa impressionante Eles ficam, gente Você vai no fim do mundo Está lá e a pessoa do Sebrae está Ela faz, ela se vira Não tem dia Eles fazem aqueles casos com o Sebrae Por isso que fica sem namorado Casa com o Sebrae, fica sem namorado Então, olha que coisa interessante O que é uma pessoa que faz o possível Ou uma pessoa que faz o impossível Como é que a gente diagnostica Uma pessoa que faz o possível De uma pessoa que faz o impossível A pessoa que faz o possível É uma pessoa Que em cinco minutos de conversa Noventa por cento da conversa dela Ela está criticando Está reclamando Está buscando o culpado Quem faz o impossível Não tem tempo de criticar De reclamar De buscar o culpado Por quê? Porque está fazendo Está fazendo acontecer É muito interessante, né? Quem não quer fazer Diz que não tem jeito Quem quer fazer Arruma um jeito Porque quando tu quer fazer Tu arruma um jeito Então, é muito interessante Porque eu gosto de vir falar Para um grupo grande desse Porque às vezes Nós temos o costume E o hábito Nesse país Às vezes distraídamente De começar a reclamar Criticar e buscar o culpado E tem uma coisa Que eu gostaria que você aprendesse Se você aprendesse em São Paulo Dessa minha palestra É o seguinte Que a partir de hoje Você é tão poderoso Que você vai ficar Tão consciente Que cada vez Que desavisadamente Distraídamente Você começar a criticar A reclamar O buscar o culpado Você fala assim Não, eu não sou fodidinha Eu sou poderosa Como disse a Leila E você vai mudar o jogo Em vez de criticar O buscar o culpado Você vai virar esse jogo E fazer a diferença Então eu gostaria De falar para vocês A partir de hoje Quando vocês estiverem lá No Sebrae Tomando um cafezinho Numa hora Assim Vocês estão em três pessoas Do Sebrae Conversando Positivamente Fazendo a diferença E daí chega Um cara do Sebrae Meio distraído Desanimado E começa a reclamar A criticar E a buscar o culpado O que vocês três Que estão conscientes Aqui conversando Fazem com esse indivíduo Que chegou Reclamando Criticando E buscando o culpado Vocês fazem assim Olham para ele Os três e falam assim Deixa de ser fodidinho Abre o seu coração Abre a sua cabeça E faz alguma coisa Então vem cá Então vamos aprender comigo Amanhã nós estamos lá No Sebrae E chega um desavisado E começa a criticar E reclamar o culpado Vamos fazer todo mundo aqui Falar e fazer o gesto O que a gente faz Com esse cara Deixa de ser fodidinho Abre o seu coração Abre a sua cabeça E faz alguma coisa Agora não fica bem O Sebrae São Paulo Falar assim Não é verdade De repente está passando Alguém ali Então nós vamos falar Na língua do surdo mundo Na língua da Libra Ok Então vem cá Chegou Nós estamos em três Conversando Chega um cara Que começa a reclamar O que nós temos Sem falar Só fazendo o gesto A gente olha para esse indivíduo E faz assim O cara pode ser fodidinho Mas não é burro E se tem uma coisa Que brasileiro entende É a língua da mão Não é verdade Entende tudo É tudo inteligente Por quê? Porque nós somos poderosos Nada muda Se eu não mudar E esse é o segundo paradigma Que eu quero repetir aqui com vocês Nada muda Se eu não mudar Diante de uma situação Se eu não fizer alguma coisa Ela vai continuar a mesma A única chance que eu tenho De mudar o Brasil É se eu começar a mudar a mim mesmo E daí isso multiplica Eu crio uma nova realidade Então esse é a segunda É a segunda É a segunda paradigma Do meu chip aqui O primeiro é acertar Persistir no acerto E o segundo chip O segundo paradigma Aqui do nosso chip É o seguinte Nada muda Se eu não mudar A mudança começa Em cada um de nós Brasileiro Que quer mudar essa história E Sebrae Que quer mudar essa história Então eu falo assim Nada muda E você fala Se eu não mudar Seis vezes E até amanhã Mais 36 Eu vou dar 42 Quem não falar? E nada muda 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 Bom, agora eu cheguei No ponto G dessa palestra Tenho mais 5 minutos? Posso ir? Ponto G dessa palestra Gostou, Anderson? Então, muito bem Você está me olhando aqui E fala assim Pô, tudo bem A mulher tem uma energia Putz, grila Mas será que essa mulher Acorda assim todo dia? Sem cheirar, sem beber Sem fumar, limpa Como é que a gente faz 365 dias do ano Para você se manter no pique? Como é que a gente faz isso? Eu vou aqui Dar de presente isso para você Eu criei uma técnica Barata, simples e prática É o seguinte Você tem que ter dois paradigmas Primeiro entender Que a vida não tem ensaio É uma contínua estreia E eu acho que no Sebrae A gente sabe bem disso, né? Esse negócio não tem ensaio Esse negócio não tem o roteiro certinho Você tem que estar se inventando Se reinventando Se inspirando E tem dia que você volta para casa E fala assim Gente, eu não sabia que eu sabia Que eu sabia fazer aquilo Quantas vezes você descobriu um negócio Porque na realidade Não te passaram no manual Não tinha naquele roteiro Mas você juntou isso Com aquele outro Com aquele cliente Que estava na sua pente Com aquele brasileiro Que estava na sua pente E teve um ensaio Que fala assim Gente do céu Você sabe que cada vez Que eu encontro alguém do Sebrae É que vocês têm sorte Que eu não sou o chefe do Sebrae Mas eu dizia o seguinte Eu acho que o pessoal do Sebrae Deve ficar um tempo no Sebrae Porque isso aqui é uma pós-graduação Que não tem nome O cara fica muito bom aqui Muito bom O cara aprende muito É uma escola fantástica O cara deve ficar uns 10, 15 anos no Sebrae E sair Talvez até menos Sair para dar chance Para outras pessoas aprenderem Porque sendo do Sebrae Você já tem uma oportunidade É uma riqueza Que eu acho fantástica Vocês têm que ter consciência disso Não é verdade? Então isso aqui não tem roteiro Isso aqui não tem ensaio Isso aqui é uma contínua estreia Uma contínua estreia E a segunda coisa que eu acredito É que na vida Ou a gente aprende Ou a gente tem sucesso Porque a gente não veio para errar Então agora Eu queria mostrar para vocês Uma mulher Que todos os dias da minha vida Anderson É uma verdadeira estreia E todos os dias da minha vida Eu aprendo Eu tenho sucesso Como é que eu chego em casa de noite? Feliz, não é Anderson? E como é que uma mulher feliz Vai para a cama, Anderson? Menos Eu leio pensamento, Anderson Uma mulher feliz Quando vai para a cama Ela tem que tirar tudo Que está modelando O silicone da poderosa Fora uma camisola de poderosa Na vela das oito E de camisola de poderosa Na vela das oito O ato final da minha estreia Na porta do banheiro é assim Porque eu sou dramática E sargitariana E no meu banheiro Eu tenho um aparelho de som Que eu mandei gravar um CD Com 50 mil pessoas Aplaudindo e gritando Eu aperto o CD E vou a aplausos Da porta do banheiro Até a minha cama Eu vi que tem muita gente Que não entendeu Não é verdade? Então vai dizer Imagina agora a poderosa De camisola de poderosa Na porta do banheiro Quando eu apertar aqui Vocês aplaudam Mas não vem que eu me enxaria Porque são 50 mil pessoas E quem não faz o que eu peço Amanhã, ó Na porta do banheiro e Eu vou dormir assim Eu vou dormir assim Endorfinada Iluminada Eu vou dormir tão feliz Tão feliz Que eu tenho sonhos Eu tenho, sabe, nem ideias Eu durmo num caderninho Pra tomar nota das ideias Porque quando você está dormindo Você não está morta Quando você está dormindo Você amplia o seu estado De consciência E tem ideias geniais Os compositores Os artistas Os consultores As pessoas envolvidas Comprometidas de verdade Têm ideia no meio da noite Mas o que acontece com o fudidinho? Você acha que o fudidinho Tem ideia? Não, você acha que o fudidinho Sonha no meio da noite? Escreve coisinhas No meio da noite? Não Porque o fudidinho Não sonha, não dorme O fudidinho desmaia Morre e baba Cabo é pobre Não, porque ele está Sempre esfolado Acapato Cansado Explorado Então ele não dorme Ele desmaia Ele cai feito uma pedra Pra não sonhar com nada O pior é quando é fudidinho E reclamador Eles têm insônia E pesadelo E daí no dia seguinte Ele chega no Sebrae E fala assim Eu estou uma noite Sem dormir O outro como é invejoso O cara fica por baixo E fala Eu estou a duas Daí chega o gerente E fala Eu estou a semana toda Porque um quer Está mais fodidinho Que o outro É uma questão hierárquica Mas Mas você Mas você acha Que uma mulher Que dorme se aplaudindo Que tem sonhos Que tem sites Como é que ela acorda de manhã? Eu quando acordo de manhã Nem abro o olho De olhinho fechado Eu constato Que eu acordei viva Dentro desse corpinho Que Deus deu Estraguei Mas está dando para o gasto E se eu acordei viva Nesse corpinho É porque o Deus Todo-Poderoso Está gostando da estreia E ele que é bis Eu me sinto bisada Você sabe Que uma mulher Sentir bisada Anderson Ele falou assim Já tinha idade Para saber Anderson Uma mulher Quando se sente bisada Ela levanta rapidinho Se põe nos trinques Se põe nos saltos Se põe na maquiagem E antes de sair de casa Vai na praia de som E Vocês têm problema Vocês têm problema Não é por isso que o Sebrae Me trouxe aqui Vocês têm problema A gente tem criatividade E imaginação Me poupem Aplausos de manhã Aplausos de noite Coisa de pobre De manhã Mandei gravar um CDzinho Com 50 mil pessoas gritando Linda Maravilhosa Vitaminada E poderosa Linda Maravilhosa Vitaminada E poderosa Linda Maravilhosa Vitaminada E poderosa Gente Eu saio de casa Que eu saio assim E quando eu chego na rua Vem um cara Me pedir uma informação Eu falo Quer um autógrafo Eu me confundo Eu me confundo Porque eu fui convidada A ser a protagonista Da minha própria história Cada um que está aqui Foi convidada a ser o protagonista Da sua própria história Mas se você não dá ibope Te passa para o ator secundário Se você não dá ibope Te tiram da telenovela Daí você fala Por que eu? Você já estava percebendo Que seu ibope Eu não estava lá Essas coisas E tu não fez nada Para mudar E nada muda? E nada muda? Você é poderoso Você é poderosa Está nas suas mãos E eu acho que está nas suas mãos Fazer desse país O IDH Quarto IDH do mundo Fazer desse país Essa história maravilhosa Que nós podemos fazer De crescendo Gente, eu estou entusiasmada De ver o que está acontecendo Com o Brasil É uma pena Que isso não se fala muito Na televisão Mas quando a gente anda Pelo Brasil E visita o Sebrae Tanto em São Paulo Como no resto do Brasil A gente vê o que está acontecendo Que o povo está crescendo Está se desenvolvendo Está se abrindo Está acreditando nele Tem muito trabalho Tem muito trabalho Mas é através do empresário Do pequeno e médio empresário Do empreendedor Que nós estamos fazendo Esse país virar adulto E virar gente de verdade Eu trouxe aqui O meu cartão De visita Porque a mulher Quer mostrar o cartão De visita dela agora Primeiro porque Quem quiser trocar comigo Estou disposta a trocar Segundo porque eu digo Que Poderosa não tem cartão Tem folder de Folderosa Pode chegar mais Dá para fazer um close Aqui que eu faço? Quem que vai fazer? Folder de Folderosa Você abre aqui Você vê minhas ideias Você abre aqui Você vê meus livros Você abre aqui Você vê o portal Você abre aqui Você vê de novo Você fica louca Desestrada Para a gente A mulher é demais Mulher consegue fazer De trás para frente Homem tem dificuldade Mas se fizer devagarzinho Consegue Isso é como a vida Você vê uma oportunidade Você tem que entrar inteiro Porque atrás de uma oportunidade Sempre tem outra oportunidade Mas se você tiver medo De aproveitar a oportunidade Você não vai perceber Que você tem outra chance Eu fui fazer um briefing De uma palestra Estava lá os diretores O presidente da empresa Trocou meu cartão Com o presidente da empresa Falei assim Querido Troquei o cartão com todo mundo O presidente da empresa Falei assim Leila, o seu cartão Não cabe no meu porta cartões Eu falei É presidente Desde quando eu fiz O meu cartão Para caber no seu porta cartões? Se as minhas ideias Cabem na sua O senhor não me contrata? Eu entrei aqui Falando de medo do ridículo E eu quero sair E estar aqui Falando de medo do ridículo Eu acho que uma das coisas Que a gente tem que trabalhar É isso Não existe ridículo Se você está usando A sua inteligência O seu melhor A sua visão A sua percepção Isso pode não dar certo Mas se não der certo É porque você está aprendendo Você está num processo Mas não quer dizer que acabou Porque a vida só acaba Quando a gente morrer Na verdade E essa vida Como diz o nosso Nier Mai É um sopro Então vamos aproveitar Soprar muito Porque nós temos muito Para aprender nessa vida Então quem quiser depois No final um cartão de vista meu Tem Mas eu quero dar mais uma coisa Para você Eu quero dar um presente Para você Eu quero dar para você Um livro Por quê? Porque eu quero dar um livro Para quem? Para quem? Para quem faz aniversário No dia do meu aniversário Vem cá Você podia andar para frente E colocar o meu site aqui Porque daqui a pouco Nós vamos fazer outra música Não adianta estar com essa foto da Leila Não? Você podia colocar Leila na vao.com.br É o seguinte Eu queria saber o seguinte Quem tem Facebook É quem levanta a mão Ok Eu tenho uma fanpage Que tem quase 18 mil pessoas lá Mas eu quero ter um milhão de pessoas E eu queria ter muita gente do Sebrae Se você se inscrever na minha fanpage Lá vai ter um monte de coisa legal Interessante E no meu aniversário Vai ter uma festa quântica Surubática Interessante Maravilhosa Não, vai ser a única Porque vai ser ao vivo Pela internet Eu brindo na minha casa E você brinda na sua Mas vai ser legal Não é verdade? Eu, as minhas coisas Você nasceu Mas juntos Juntos na energia Na mutação Na transformação do planeta Então eu quero que você Para você não esquecer O dia do meu aniversário Eu vou te dar um livro Para quem faz aniversário No dia do meu aniversário Quem nasceu em janeiro Quem nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho Levanta a mão Está fora Quem nasceu em julho, agosto, setembro, outubro e novembro Levanta a mão Está fora Quem nasceu em dezembro Está aí Está aí esses caras Ai, Toninho Você nasceu em dezembro? Eu sabia, Toninho Quem nasceu do dia 1 Ou dia 10 de dezembro? Levanta a mão Nossa, Toninho Você ainda ficou, Toninho? Que dia você nasceu, Toninho? Nossa, Toninho Dia do meu aniversário Toninho ganhou Palmas, Toninho Depois eu te dou aqui Que meu tempo acabou Depois eu venho aqui Que eu autografo para você Olha O meu tempo acabou Eu vou ter que sair daqui Sem cantar, sem nada Porque ela falou Tempo esgotado Quando ela fala a verdade Eu só queria Pode cantar Ai, ela falou Ai, como você é bom, Valeria Vamos, Valeria Ai, que bom Porque eu ia sair sem cantar Eu ia ficar triste Então é o seguinte Entra lá na fanpage E se você não ganhou o livro no sorteio Não tem problema Porque você é poderoso Você pode comprar Entra lá e compra Que lindo Que maravilha Gente, eu queria dar mais um presente para vocês Quem tem iphone ou tem smartphone Olha, se você entrar lá Eu estou fazendo esse Está saindo agora Um aplicativo de graça Da Leila Naval Gente, tem um monte de coisa legal para você Todas essas coisas que eu falo aqui Está tudo lá no aplicativo Chique, né? Então se você já tem iphone Se não pede de natal, papai Não é um iphone Porque não tem graça Não tem iphone, não tem smartphone Mais dessa vida É melhor que ter namorado É uma coisa fantástica Você não imagina o que é ter um iphone na mão Ele sabe Nem ter namorado E bonito ele, né? Então é o seguinte Agora nós vamos cantar uma música Só tem homem bonito aqui Gostei, meninas Ô, Taninha Então é o seguinte Nós vamos cantar uma música aqui Para terminar isso aqui Uma música que fala de tudo o que eu falei aqui A música, ela é calma Ela começa devagar Mas daí ela vira um samba Quando ela virar um samba Eu quero que vocês fiquem loucos Tirem a roupa Subam nas cadeiras, ok? Está todo mundo em pé Quem não sabe cantar Sabe ler? Leia Então vamos lá Maestro, libera a música aí A música é para confirmar Tudo o que você aprendeu aqui comigo Vamos lá Coral do Sebrae São Paulo Gente, o Sebrae de Ser Adorei isso Vamos lá Libera, maestro Vai, polícia Vai, polícia Vai, polícia Balança o corpinho assim Isso, abaixa um pouquinho Depois você levanta Pode pôr luz em mim aqui Que está cansado Que está cansado de andar e andar De caminhar E não chegar a nenhum lugar Sei que as janelas podem se abrir Mudar as coisas depende de ti Te ajudará Te ajudará A valer a pena Mais uma vez Olha o refrão, olha que lindo agora Saber que se pode Querer que aconteça Esquecer os medos Jogá-los pra fora E dar sua cara Com a cor da esperança Em frente ao futuro Com o seu coração E agora a mãozinha pra cima Sebrae São Paulo Faz aí na foto Ai que lindo É melhor perder-se que nunca embarcar Melhor tentar que deixar de tentar Você vai ver Você vai ver Que não é tão fácil começar Sei que o impossível se pode alcançar Que a tristeza algum dia irá E assim será A vida muda e mudará Sentirá Que a sua alma voará Por cantar uma vez Agora sebrae São Paulo Libera o som Maestro Saber que se pode Querer que aconteça Esquecer os medos Jogá-los pra fora E dar sua cara Com a cor da esperança Em frente ao futuro Saber que se pode Querer que aconteça Esquecer os medos Jogá-los pra fora E dar sua cara Com a cor da esperança Em frente ao futuro Com o seu coração Vale Poder brilhar Que só buscar Pelo sol Aí, sebrae São Paulo Sinta a sua cara Com a cor da esperança Em frente ao futuro Com o seu coração Saber que se pode Querer que aconteça Esquecer os medos Jogá-los pra fora Sinta a sua cara Com a cor da esperança Em frente ao futuro Com a cor da esperança Em frente ao futuro Com a cor da esperança Em frente ao futuro Obrigado 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 Aí, minha pecadora Adorei Adorei Obrigado Ai, eu não tenho Obrigado.